Sempre quis ser mãe, sempre quis ter a sensação de ter um bebê nos braços, de todo o carinho e cuidado que dispensaria esse ser tão frágil, tão querido. Quando a minha filha nasceu, nasceu a mãe em mim, em um amor que nunca tinha sentido antes, um elo que não se quebraria nunca. A dúvida foi grande na hora que decidi continuar a minha jornada profissional. Quase desisti de tudo para ficar cuidando exclusivamente dela. O conflito de não poder me dedicar à carreira que eu estudei e me esforcei tanto para conquistar não foi simples. Você por acaso passou por algo assim? O que fazer depois da maternidade? Com quem deixar o nosso bebê? Eu entendo o quão difícil pode ser isso. Percorri várias possibilidades, conversei com várias pessoas, obtive muitas referências. Hoje, trabalho e consigo conciliar a minha vida pessoal e profissional de forma equilibrada e me sinto tranquila. Tenho uma super parceria com o colégio da minha filha que diariamente dá todo o suporte e apoio. Tenho acesso pelas câmeras, recebo relatórios de alimentação, converso em tempo real caso precise. Tudo isso me dá muita tranquilidade para trabalhar e focar nos meus objetivos. No final do dia, com muita alegria, busco a minha filha. E o carinho que sinto de toda a equipe, da forma que cuidam dela, me traz a certeza que fiz a escolha certa. Tchau. 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 Tchau.